De quem eu gosto é da minha namorada Vem, entende, ela não pode saber de nada Não mentes mais mensagens que eu vou apagar o grinder De quem eu gosto é da minha namorada Ontem foi mesmo as vezes Por sorte ela era um filho Não pode haver mais cafés Eu e tu junto ao rio Para de falar de amor Eu não sou mal A culpa disto, digo e insisto É do meu pão De quem eu gosto é da minha namorada Vem, entende, ela não pode saber de nada Vem, entende, ela não pode saber de nada